E no vídeo de hoje vamos conferir mais uma novidade. Vou testar com vocês o novo pó de Karen Bacchini. Lançou, vocês pediram, comprei e já tá na mão. Bora conferir qual é desse pózinho rosa que muitas de vocês têm comentado, principalmente com relação a esse quesito do rosa, se ele deixa a pele rosada e alguns outros detalhes. Mas vou conferir aqui na minha pele, até porque o bonito de fato é rosinha. Já já a gente confere mais detalhes sobre ele. Mas antes, vou fazer uma preparação de make para testar o pó. Separei alguns produtos da coleção que tenho por aqui. A make é bem basiquinha, tá? O foco vai ficar mais por conta do pó. Vou aplicar o hidratante aqui antes, esse hidratante cremoso, mineral 89, de Vichy. Gosto desse hidratante como pré-make. Esfriou por aqui, quero acabamento um pouco mais hidratante confortável. Não sei se vocês já perceberam, mas eu estou com alguns pigmentos brilhosos pela Pag. Último momento em que me maquiei, usei uma sombra que tinha vários pigmentinhos, vários brilhinhos. E mesmo limpando, usando sabonete facial, gente, a face ainda ficou brilhosa. Bem, base vou usar bonita, Retinol de Make B. Aliás, foquei nessa base porque é uma base de Boticário, que eu vi que a Karen Bacchini elogiou bastante quando testou. Então ela não tem base ainda, não lançou. Espalhar com esponjinha. Vocês já sabem que eu adoro essa base, né? É uma das bases com maior FPS de Make B. Ela deixa uma cobertura linda, principalmente para quem tem pele madura, pele seca. Ela tem um acabamento bem hidratante. Não marca a textura da pele e deixa um vício muito bonito, além de cobertura média. Deixa eu falar um detalhe para vocês sobre a compra desse produto. Eu fiquei sabendo logo no dia. A gente fica ligado nas novidades, né? Mas eu me segurei um pouco. Estava fazendo compra de outros produtos. Eu falei, meu Deus, peraí que eu tenho que ir por prioridade. Só que eu só estava sabendo da venda desse pó através do site que a própria Karen estava divulgando. E vocês sabem que eu tenho o link afiliado da C&A. Aí eu estava separando alguns itens, colocando na sacola para comprar. Porque estava rolando uma promoção de... Eu falei com vocês, promoção da beleza. Nisso, eu fui lá no site da C&A, que a gente vê lá a questão de link e cupom que a gente tem disponível. E aí, do nada, vi lá quatro ou cinco, acho que foram quatro, pozinhos da Karen Bacchini, onde algumas de vocês compraram usando o meu cupom de consultora, a Ritinha, que dá desconto a partir de um determinado valor. Eu falei, gente, como assim? Eu não estava sabendo que estava vendendo na C&A. Simplesmente fiquei sabendo por conta das compras de vocês. Aí eu falei, não, esse é o momento. Eu estava segurando para fazer a compra. Já que tem desconto, eu falei, vou comprar na C&A. Então, sim, comprei na C&A. Na verdade, todos os produtos que eu já comprei de Karen Bacchini, comprei na C&A. E aí foi melhor ainda, saiu com desconto. Inclusive, tem aqui, favoritos, o Gloss. Gloss super hidratante. Eu estou aplicando aqui antes, enquanto a gente prepara. Ó, Mercúrio. Nossa, muito confortável, muito hidratante. Traz aquela maciez e conforto imediato. Sua morancelha, para dar uma adiantada, eu já preenchi. Estou com lápis aqui, inclusive, de Ruby Rose. Bem, a máscara não é novidade para vocês, né? Mega favorita. E que vocês muito têm notado diferença e comentam que acharam que meus pelinhos cresceram mais. Já que tem essa característica. Não só cresceu, mas fortaleceu. Então, sempre finalizo com essa máscara para essa brancelha Karen Bacchini. Dois produtos que eu comprei quando ela lançou inicialmente. Comprei a palitinha de contorno iluminador. Vocês já sabem que o meu espatifô não deu nem para recuperar. Bem, vou usar esse tom aqui de marrom. Fica super natural. Fazer antes de aplicar o pozinho. Como normalmente eu faço na minha rotina. Depois eu vou selando as áreas que eu gosto de selar. O pozinho é bem fininho, esfuma fácil. Mas confesso que é das palitinhas que menos pego. Eu pego muito mais a palitinha de blush. Acho que ela tem uma variedade interessante de cores de blush e textura. E acaba sendo mais funcional para a minha rotina. O contorno acaba sendo um pouco mais limitado. Apesar de que ele também é versátil. Tem o contorno, o marronzinho. Tem o iluminador. E tem essas duas variações de cores. Mas na minha rotina, de fato, preciso ser sincera, né? Uso mais a de blush. Aproveitar e pegar o mesmo marrom. E aplicar na área dos olhos aqui. Para esfumar bem de leve. Eu tenho a palitinha de sombras dela. Sombras extremamente mates. Com bastante cor. Só que como eu quero dar foco total no pozinho. Eu vou seguir numa make básica, versátil. Usando a que a gente tem aqui como facial. Olha super bem nos olhos também. Vou pegar só um pouco do clarinho. Dar esfumado aqui na bordinha. Vou dar o pontinho de luz com o iluminador. Iluminador também da palitinha de contorno. Branquinho, mas tem pigmentos peroladinhos. A textura é muito macia. Muito pigmentada. Olha isso aqui. Vou aplicar aqui no centro. Apesar da aparência de branquinho. Quando aplicado, ele fica mais natural. Posso dizer assim, um pouco mais suave. Com os pigmentinhos amarelos douradinhos. A textura é o que mais chama a atenção. Uma textura velodada. Tem umas sombras da palitinha de sombra. Bem, olho basiquinho finalizado. Vou aplicar a máscara para cílios. Não tenho da Karen Bacchini também. Esse eu passei e foquei para a sobrancelha. Vamos com essa versão de Make Me. Essa é a 4K. Faz tempo que eu não uso. Estou apegada em outras versões. Mas essa aqui também tem um super efeito. Um super resultado. Essa é a redinha que separa. Alonga. E tem as cerdas mais grossinhas. Que entregam mais textura e volume. Uma passada só. Olha isso. Blush. Palitinha de blush. Esse é o quarteto. Já tem vídeo super completo de todos os produtos aqui no canal. Hoje eu vou pegar esse cremoso. Que é o mais intenso. Por cima eu vou dar uma selada com a outra cor. Muito cuidado. Tem que ir de leve. Sempre esqueço. E meto-lhe a mão. O bom é que eles são não só pigmentados. Mas também esfumam fácil. Dá uma esfumadinha e dá tudo certo. Fica mais tranquilo. Uma fórmula mais tranquila. Se eu posso dizer assim, né? De trabalhar. Pronto. Vou pegar só um pouquinho de nada. Do em pó. Que inclusive esse também engana bem. Esse rosinha. Olhando assim. Ele é clarinho, né? Você pensa. Pelo menos eu pensava. Só que ele muda a tonalidade. Ele fica mais intenso. Então bem pouquinho de nada. Só pra dar uma seladinha aqui. Nem precisava, né? Porque a gente vai selar o pó. Bem, meio que basiquinha. Agora sim, a gente testar o pozinho rosa. Antes, vamos conferir aqui a embalagem. Bem bonita. Com toda a identidade visual. Tom rosinha. Achei bonito. Todas as informações aqui atrás. Inclusive, assim como todos os produtos. Pede pra remover aqui. Que dentro tem mais informações. Ó, super informativo. E aqui a gente vê um coraçãozinho. Super bacana. Embalagem de pó. Bonita. Uma rosinha. Pigmentação, de fato, bem rosinha. Por mais que eu tenha visto o vídeo. Onde a Karen Bachini comenta. Sobre o pó em si ter pigmentos rosas. Pra poder atender a vários tons de pele. E não só isso. Ela falou que fez vários testes. Buscou bastante sobre a fórmula. Pra entregar uma textura de pozinho. Mais fininho do mercado. Se possível, assim. Até porque hoje a gente vê. Várias opções de ótimos pós nacionais. Bem fininhos. Cada um com sua característica. Mas eu acho que hoje o mercado nacional avançou bastante. Ela falou que testou em vários tons de pele. Deu super ok. E outro ponto que me chamou a atenção. E até mostrou o teste na pele dela. É que esse pó proporciona um efeito Photoshop na pele. Ele dá um blã. Achei interessante. E não só isso. Vi que ela comentou também. Esse pozinho ser tão fininho. Aveludado e efeito Photoshop. Podendo também atender muito bem em pele madura. Dentre outras características que normalmente buscamos no pó. Que é segurar oleosidade. Segurar maquiagem. Bem, mas vamos lá. Ó, abri aqui. É um pozinho que conta com essa. Esse tipo de abertura, ó. Acho muito. Muito bom. Porque dá pra dosar a quantidade. E prender sem perder o pó. Eu quero ver a texturinha. Eu vou jogar aqui. Gente. Ele é muito rosa. Olha. Vocês viram voando aqui? Muito fininho mesmo. Olha, eu tô espalhando aqui com o dedo. Muito leve. Aveludado. Pelo menos na minha mão aqui, ó. Tranquilo. Dá pra ver, sim. Um leve rosinha. Mas muito suave. Gente, muito levinho a textura. Bem, ele se chama Karen Bachini Beauty Pink Powder. Efeito translúcido com vitamina E. Tem 12 gramas de produto. Conta com uma fórmula inovadora. Capaz de se adaptar a todos os tons de pele. Aumentando a duração da maquiagem. Tudo isso com uma textura fina e aveludada. Suas partículas especiais ajudam a disfarçar imperfeições. E reduzir a aparência dos poros. Proporcionando um acabamento mate natural. Deixando a pele com aparência suave. Como a de um pêssego. Seu tom rosa suave. É capaz de neutralizar olheiras com tom verde oliva. Proporcionando uma aparência natural ao acabamento de uma maquiagem. Peguei uma quantidade pra gente fazer o baking. Porque ela falou que é um tipo de pó que pode ser usado com qualquer ferramenta. Pincel. Esses puffzinho. Que inclusive eu vou testar primeiro com ele. Gente, ele é muito rosadinho. Se não ficar rosa, realmente é muito incrível. Foi ótimo aplicar uma base mais hidratante hoje. Pra gente ver essa selagem. Não apliquei corretivo. Mas tá ótimo porque tá bem hidratado. Eu não sou de fazer baking. Enxurrando assim. Deixando aquele brancão. Fazer aqui também. Pra gente ver esse efeito blur. Que inclusive. Gente. Na hora, hein. Olha aqui. A diferença. Não vou deixar muito tempo. Deixou eu varrer logo. Ele é rosa de fato. Né. Percebe-se. Acho que não tem como a gente esperar um acabamento mais iluminado, clarinho. Até porque ele tem pigmentos rosados. Ele é rosa. Mas não chega a deixar como ela informou de fato. Peppa Pig. Ele é mega veludado. Gente, olha o toque. Deixou o acabamento super opaco. Acho que dá pra ver bem a diferença aqui na minha testa. Gente. Eu tô passando a batalha pra editar esses vídeos. Eu tô gravando em 4K. Tomara que eu consiga editar e postar esse vídeo. Mas enfim. Ele tá gritando aqui em detalhes. No meu tom de pele. Eu tô achando que uniformizou. Ele não iluminou. Não deixou esbranquiçado. Mas deu uma uniformizada. Eu acho que ele combinou com o meu fundo de tom. E assim como ela disse. Gente. Realmente acho que dá um efeito blur. Bem bom. O que vocês acharam? Nada marcado. A textura da minha pele. Deixa eu fazer o baking aqui também. A pele tá hidratada. Mas eu vou ficar tudo igual. E no queixo. Gente. Um pó de retoque. Ótimo. Pra quem tem receio. De algumas cores de pó. No quesito de deixar branco. Esbranquiçado. Acho que vai gostar dessa opção. Conta desse acabamento dele. Rosinha. Para baking. Tem que ter cuidado. Tô sentindo que aqui ó. Deixou aveludado. Mas muito rosado. Desse outro lado. Eu vou aplicar só com o pincel. Dando uma seladinha. Ó. Vou pegar aqui. Gente. Ele é muito fininho de fato. Vou dando só acabamentinho. Aqui um pouco. Apesar de já ter linhas. Ou pegadas de pele madura. Eu gosto de usar pó como baking. Só que assim. Dependendo do pó. Claramente. Porque é seco. Vai sugar a oleosidade. Eles trazem a tendência. Que com o passar do tempo. Evidenciar as linhas. Porque deixa a região bem seca. Mas isso depende da tecnologia e do pó. As opções que mais gosto. Dificilmente fazem isso. Esse daqui. Acredito que vai atender bem. Quanto a essa questão. No uso com pincel. Eu não sei se é impressão minha. Ficou menos rosado. Que é uma quantidade menor. Aqui ó. Acho que dá pra aplicar até mais um pouco. O pincel tem as cerdas bem fininhas. É bem de boa. Tá um semi mate. Bem aveludado. Gente. A textura da pele. Nada. Marcado. Tá bem suave. Tá bem bonita. Só que assim. Onde eu apliquei bem. Aqui. Eu tô achando que tá bem rosado. Tá ficando mais rosado. Sabe? O lado com o pincel. Realmente ficou mais suave. A questão do tom. Bem. Eu assisti bem as explicações. Da Karen Bacchini. Quanto aos pigmentos. Ela falou que tem os pigmentos. Não que não fique rosa. Vai ficar rosa. Mas assim. Que ficaria mais suave. Entendo que não fica rosa. Rosa gritante. Já fica um pouquinho rosado. Se eu aplico um pozinho. Como o da... Eu tenho da Bruna Tavares. Que a versão mais puxada ali. Não chega a ser rosa. Óbvio. Mas é aquele bege quase rosado. E se eu aplico uma quantidade maior. Ele tende a puxar. Assim como a versão mais amareladinha. Tende a puxar mais pra amarelo. Então assim. Me surpreendeu. O efeito Photoshop. Nada de evidenciar as linhas de fato. Bem aveludada a pele. Ó o toque também. Super aveludadinha. Mas requer cuidado no bake. Principalmente levando em consideração o tom de pele. E é um tom que normalmente eu não gosto muito. De acabamento de base corretiva na minha pele. Eu sempre prefiro um neutro amarelado. Eu vi o vídeo da Karim McKinney. Onde ela aplica. Ali tranquilamente. O bake normal. Não notei que ficou tão rosado no tom da pele dela. Mas aí vai né. De cada pele. Tá incrível o toque. Achei lindo. Eu vou fazer o teste de duração. Com esse bonito aqui. Mais tarde. Atualizo vocês sobre o acabamento na minha pele. Vou aplicar só mais um pouquinho de blush. Vou pegar mais um pouquinho desse rosinha claro. Olha. Acho que agora sim ficou melhor. Pegar o iluminador. Nessa paletinha. Vou aplicar aqui bem de leve. No rosto ele fica mais suave. Natural ao mesmo tempo. Ele não tem característica de trazer aquele glen. Aquele pá. Mas funde bem a pele. Vou finalizar aqui com o batom matte dela. Vou me manter com gloss tá. Super confortável. Hidratante. Esse aqui é o batom líquido matte aveludado. Incrível também. Que tem aquela textura em mousse. E ele é super confortável. Lindo. Na época eu comprei só essa cor e adorei. Essa é a Pegasum. Bem. E esse é o resultado da maquiagem. Usando Karen Bacchini. Com foco no novo ó. Cozinho. Pink powder. Então diante da minha experiência. Vejo os pontos positivos. Quanto. A realmente proporcionar esse efeito óptico. Efeito blu. Ele traz um aveludado muito lindo. Sem marcar a textura da pele. Expectativa. Realidade. Foi muito ok. Dentro da promessa. Acho que o destaque principal. Vai para a textura super fininha. E esse acabamento realmente. De blur. Que proporciona na pele. E aquela questão. Experiências particulares. Cada pele tem sua particularidade. Ele foi idealizado para todos os tons de pele. Mas obviamente. Tem a particularidade de cada um. Então. Vai muito do teste. Aqui comigo. Eu estou tendo essas percepções. Eu vou testar na minha rotina. Vou inserir a partir de agora. Mais utilizações ali. Na preparação da minha maquiagem. E assim. Volto atualizando vocês. Quanto a sua atuação. Sobre o valor. Ele estava custando R$59,99 na C&A. E aí. Como eu disse para vocês. Eu fiz uma compra ali com desconto e tal. No final. Saiu por R$56,99. Quem tiver interesse. Lista dos produtos aqui embaixo. E link. Código de consultora também. Anoiteceu. Turpura o bagaço. Ó. Tá noite. Estou mais de 5 horas com essa pele selada. E esse é o resultado dela. Estou impactada aqui. No teste do flash. Já que fizemos o baking. Já que é rosa. Meu primeiro pozinho rosa, né. Então eu queria ver essa atuação. Não achei que estourou. Quanto a linhas. Olha só. Muito de boa. Eu não achei que evidenciou nada. E inclusive. Vamos levar em consideração. Fez calor hoje. Não vi. Eu não estava fazendo esses dias. Mas assim. O toque continua veludado dos dois lados. Principalmente onde eu fiz o baking. Apesar de sentir que seu pigmento rosado acabou deixando o acabamento do tom da minha pele mais rosado. Não foi algo que trouxe espanto, assim, sabe. Que mudou muito na minha pele. Mas o principal. O principal detalhe, assim, que eu percebi. E olha que eu já testo alguns pozinhos fininhos. E que é tão super bem também. Alguns favoritos no quesito ali de pele com linhas e textura. No disfarce óptico. Mas esse realmente. Ele tem um diferencial. Talvez seja essa pigmentação. Que no tom da minha pele. Ficou mais. Cobriu um pouco mais. E aí vai depender também de alguns tons de pele. Mas assim. Eu não usei corretivo. E ainda assim. E eu estou achando muito de boa. O acabamento. E o toque veludado. Então essa é a atuação final. Depois de cinco horas. Com essa pele finalizada com pó. Para vocês fazerem análise particular e pessoal de vocês. Então é isso. Me contem a opinião de vocês. Bem. Essa foi as minhas primeiras impressões. Usando Karen Bachini. Pózinho solto. Powder Pink. Não se esqueça de deixar aqui seu like. Opinião principalmente. Me conte o que vocês acharam dessa novidade. Se você já testou. Compartilha com a gente sua experiência. Que é sempre muito importante. Ajuda bastante na análise final. De quem tiver interesse e dúvida. E esse foi o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Grande beijo. Fique com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.